Beleza, esse teu shield aí meio que foi caso o negocinho do Jim pulasse, né? Foi um bom shield. É. Pensei que ele ia pular pra cima dele. O Gragas. É, Gragas. Beleza, o Olaf deu B e a gente tá super recuado, não tem onde o Gragas gankar, basicamente. Opa, com esse TP do Olaf tem. Você tem que pingar pro Olaf e falar, ó, o Gragas tá aí, sacou? Porque, tipo, senão ele vai morrer. Você tem que digitar, Gragas top. Mesmo que ele não esteja, porque, tipo, não tem onde ele gankar fora top. Ó, o Gragas tá bom, enfim, tá na frente do Draco. Mas é melhor prevenir, cara. Ok. Põe o mouse no Gragas, se você conseguir ver qual o buff dele que tá durando mais. Ups, já foi. Pra gente saber onde ele tinha começado. No começo do jogo eu não vi. Ah, não tô conseguindo mirar isso aqui. O Gragas tá acabando, o Blue ainda tá na metade. Ele começou no top. Aham. Ah, ele tá dando treta lá em cima. Vamos rezar. E as aventuras aqui no bot, só no farm. Hummm. Topzera. Tem que tentar onde eu acho o suporte. Eu sou muito passivo, Dijon. Devia estar um pouco mais pra frente, mas... Olha, cara, eu... Dependendo do... Tipo, a Ashe suporte nesse ponto do jogo, eu acho que ela meio que... Ela entra como um suporte de poke, né? E... Então eu não sei se a gente tem muito como ficar... Duelando o poke com ela. Que item que ela tem? Hum... Ela vai fazer AP. Ela vai fazer... Ela tá... Ela vai fazer a Rainha Jálida, né? Pelo jeito, vamos ver. Hummm. Ela tá aí puxando a lane, que nem uma louca, né? Dando esse W sem parar. Hummm. Eles tem Catarina, Gragas... Cara, o seu... Tirando o Nasus, assim, ó... Do time deles... Eu acho que o time deles tá infinitamente mais fraco que o nosso. Agora, o problema só é o Nasus. Então, se a gente conseguir pisar no Nasus, GG. Porque o Gragas... 54 stack. Porque o Gragas, ele num... Late game, o cara não vai saber jogar de Gragas. W no Gragas... Ah, mas eu já tinha gastado ele antes, né? Não. Não tinha gastado o W, eu gastei o Q pra trás, pra... Pra aqui. Pra segurar a barrigada do Gragas. Não é. Eu só tenho muito precoce o Tornado. Tô com vontade de base agora. Eu esperaria mais um pouco de Gold, cara. Pra você juntar o Gold pra Pedra da Visão. Ó, igual eu te falei no começo do jogo, cara. É melhor sair de poção de refil do que comprar biscoito. Porque agora você não precisa comprar mais poção o jogo todo. Né? Isso vai te dar uma economia tremenda. E mais pra frente você vende ela ainda e recupera um pouquinho do Gold de volta. Vale muito, muito a pena. Igual eu tava falando, é o melhor item de Gold por segundo do jogo. É a poção de refil. Ali é tá level 6, hein? Dá o que nele, dá o que nele. Isso. Boa. Ela meio que... Foi precoce ali no... Igual você disse. Ali no... No empurrãozinho dela. Que eu sempre confundo se é o W ou é. Hum... Tava pensando em flechar pra dar um... Não, não vale a pena. Pois, mas... Não vale a pena porque ele tinha Hill. Então... Agora sim, a gente pode voltar. Um 900 de ouro. Agora, cara, não sei se o que você tá em mente de comprar, mas eu compraria a Pedra da Visão, uma Pink e trocaria o teu trinket pro vermelhinho. É, normalmente quando eu compro Pedra da Visão eu troco o trinket também. Pra mano... É, mano, você podia ter ido direto. Vai direto lá pro mid, cara. Não adianta ir bot. Sério? Sério? Não tenho o que fazer no bot agora. Vai no mid, tu? O share não tá lá ainda. Vai lá no mid, desce umas wards pra ele. Uma wards. Onde é que tu guardaria aqui, né? Eu achei que você ia perguntar onde é que eu deixaria no inventário. Eu deixo no 2, igual você deixou. Cara, tem como deixar aí na subidinha da Banana Brush ali, dessa matinha ali. Não, 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 não. Lá na de algum deles. É, no comecinho dela, aí embaixo no rio. Isso, pronto. Sacou? Então, tipo, aquela hora que você voltou pra pegar um pouquinho de mana, eu teria ido direto embora, porque até chegar na lane a gente recuperou a mana, que a gente tem mana regen. A tua pink ali tá boa. É, eu tenho colocado muito aqui no canto. Daí eles têm que entrar muito no nosso lado. Perfeito. Cara, qual que é o item? Ops. Beleza, tá bom. Não esquece que ele já tem level 6, tá? Sem flash, qualquer coisa, né? Ah, vai dar uma erda. Fica parado. Isso. Sempre quando tiver uma skill tipo a do Jin, ult da Caitlyn, fica parado. Seja você que tá tomando ou você que tá bloqueando, tá? Porque senão fica uma dancinha de pra lá e pra cá e vocês acabam tomando. Eu tô com vontade de otaque pra relar nas... Acho que foi deus esperar pra dar desengage. É igual você ter summoner de heal e simplesmente usar. Opa, trabalha em equipe aí. Quanto mais guardas, melhor. Mais visão. Faltou trocar o trinket, né, cara? Quê? Eu achei que você tinha trocado também. Mas deve estar trolando. Sei lá. É que eu tinha clicado em cima e não comprou. Ah, não tem nem como aparecer ali. Tô fazendo A. Eles tão aqui. Guarda aí dentro. Guarda dentro do Dragon Peach. Tô, tô sim. Ah, já fizeram, tá. Cuidado com esse posicionamento, cara. Isso, bom ult. Isso, segurou bem o ult. É isso aí, cara. Perfeito. Legal. É bom o Olaf ficar forte, cara. Igual eu te falei, a única preocupação no time inimigo é o Nasus. Ah, o Nasus tá free farm. Tá com 108 em 10 minutos. É, ele tá com bastante farm. Mas o Olaf tá bem forte, cara. Ele chega lá, ele pisa no Nasus. Agora, que item você tá pensando em fazer na sequência? Eu ia fazer uma bota marom e ia partir pra terminar a rainha gélida. Como é um israel, talvez eu faria a solar de ferro ou fazia cadinho, por causa do... Do... Do estãzinho, do coiso. Ah, tô sem mana. Socorre. Eu acho que... Talvez eu tenha que flechar isso. Isso, isso. Isso que eu tava em dúvida. Se você ia ter que flechar aquilo ali ou não. Acho que sim. Então, cara. É interessante fazer cadinho por conta do ult da Ashe. Tá? Então é interessante fazer sim. E o outro item que você quer fazer, com certeza, é o medalhão de Solari. Por conta da dona Catarina. Se você fizer ele, tipo, ela não vai dar dor de cabeça. Pelo menos não do jeito que a partida tá. Compraria a pink também, viu, velho. Você trocou o teu trinket? Uh. Já aproveita e compra... Uuuuuh. Já compra a pink também, velho. Aê. Os maluco chatos. Eu odeio esses caras que ficam dando invade. Olha, você tá ali, viu. Não, não tá muito. Caramba. Tá todo mundo do seu time sem ult, tá, cara? Eles vão... Eles podem fazer a cagada de dar o overextend aí. E acabar dando muito ruim isso aí. Igual tá dando. Meu senhor do céu. Tá, ó. Deixa eu te falar. Sabe a hora que você tava chegando e você sinalizou que você tava a caminho? Aquilo ali estimula os caras a continuar. Tá? Então não devo sinalizar. Eu perdi um pouquinho o controle do... É, eu vi. Tava muito... Um mapa. Gragas. Tá, tava difícil. Tranquilo. Ó, eu nunca iria pra Rainha Gélida agora, tá? Não. Eu não iria, cara. É... Meu senhor, essa Atalina acerta um empurrãozinho. Essa é a diferença, ó. Se o cara estivesse jogando com um campeão simples, né? Ele já tinha feito muito mais do que ele tá fazendo nessa partida. Agora não. Ele quer jogar com um campeão difícil, porque ele quer ser o... Sei lá, o ninja do League of Legends. Aí erra um monte de coisa. Ela tá... Ela tem maestria 7. Se eu não me engano. Você tá com o... Com o DLC aberto aí? Não, né? Não. Hum... Eu fechei antes pra... Ah, bom. Devia tá aí, mas... Então, cara. Igual eu tava te falando, ó. Ou eu faria o cadinho agora. Eu com certeza fecharia a tua bota. Eu acho que a bota que eu faria seria a bota do Kudal Reduction. Uma vírgula de Jod. É. Do Kudal Reduction. Ai, meu senhor do céu. Esse cara é louco. Caramba. Ih, cara. Muito deep. Toma teu spot aí e reza. Ah, nem rezando. A gente foi muito deep ali. Tipo, quando os caras fazem essa cagada de deep pra caramba. Com o time todo Mia. Acho que eu só... Se duvidar nem o Nasa tava aparecendo no top. Você não pode dar follow up. É igual se a gente estivesse jogando de Soraka ali. Você não podia dar aquele follow up não, velho. De Soraka eu sou muito mais recordo. Muito mais cagado. Porque eu sei que eu sou o papelzinho do time. E... Qualquer... Shot eu tomo o morro. Eu teria priorizado, cara. Fazer a tua botinha agora de Kudal Reduction. Pra poder usar mais as tuas habilidades. Quando precisar. É... E na sequência. Ou iria pro Cadinho. Ou pro Solari. Eu não fecharia a Rainha. Tô com... Agora que você... Agora que você comprou... Eu não... Fala aí. É. A hora que fechei eu ia fazer. Eu tô com 10... 11% de CD. Na Runa. Uhum. Isso aqui. Ah, isso não é isso aqui. Eu ia ir. Você guardou o dragão agora? É... Foi meio que um impulso pra você bandar aqui a Catarina. Ah tá, mas você guardou? Ah, então tá. Sim, guarda aí. Não é um guard. Que a puxa vai nascer. Aqui. E é um dragão infernal. Então a gente fica de olho. É... Daqui a... 16h e 40h e poucos vai assumir a guard. Tô pensando em colocar a minha pink aqui. Cuidado aí. Cuidado que eles vão querer ultar de novo. E fazer toda aquela jogada. Assim que a Ashe ultar, cara. Já mira o teu tornado no Dink. Provavelmente... Tornado. Ele vai ultar também. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Não vem ult-dash. Ah, não. Queria soltar o shield nele pra ganhar D, mano. Não roubo. Não é azustar a mid. R pra tirar a barrigada é isso. Boa, cara. Boa, isso aí. Eu não vou poder ajudar, não. Sai fora. Desestimula o seu time a ficar por aí. A coisa tá sem ult. A Thalia. Ela não vai vir. Ó, eu vou te falar o que vai... Eu não vi exatamente a vida do Dyn e da Ashe. Mas se eles não tiverem low, eles tão no mato aí na lane ainda. Esse call de dragão é uma péssima ideia. A não ser que o Olaf esteja monstruosamente forte. É uma ideia bem ruim. Cara, ele tem um... É, é uma ideia péssima. E a Ashe tá sem ult. Foi péssima, que péssima. Tá, o que você devia ter feito? Você tinha que ter recuado e pingado pro seu time não fazer o dragão. Isso aí entrega a partida, tá vendo? Tá 14 a 11 agora. Agora pouco tava 12 a 6. E um pouquinho antes tava 10 a 1 antes, né? Tá, então você não quer fazer dragão com o time inimigo vivo e Mia. Que aí você não consegue saber se eles tão vindo, né? Tem penetração, controle move speed. Ah, que que eu tô indo pra ali? Eu vou pro mid. Boa. Ó, esse teu uso do Rainha Jairda eu não acho ruim não, tá, cara? É mais assim, pra saber se você podia vir, né? Pra meio que... Ver se os caras não tavam por ali, né? Vamos tomar face check. Caramba! Nossa, fiquei estornando uns 3 anos ali. Esse ult veio de longe, viu? Uhum. Quanto mais longe a ult dá a Ashe, mais... Mais desconect que você toma. Vai, você consegue o Loirinho. Consegue ir pra Vala. Ixi Maria. Essa mina, ela já não acerta... Se o cara tiver parado. Se o cara tiver me movendo, então... Ah, não tem dinheiro. Eu tô com o Aralto. Então, cara, ó... Se você tivesse com o cardinho fechado agora... É... Você... Tudo que você tinha que fazer era se posicionar atrás do Israel... Esperar a Ashe ultar ele... E aí você dava o cardinho nele. Ok? Tava resolvido o problema do ult dá a Ashe. Aham... Tem que... Fazer uma escadinha quando tiver uma instância. É, você dá uma rushada mesmo, cara. Ah, vou dar uma passeada de no top. Só pra você ter uma ideia. Se você tivesse enfrentando um jungler tipo um Warwick da vida... Um... Um Master Yi... Um Master Yi... Ah... Você podia, inclusive, rushar ele direto. Sem fazer Pedra da Visão. Porque a gente não tem preocupação de tomar gank de Master Yi e de Warwick. No começo do jogo, pelo menos. E... Sim. Sim. Cara, eu pincaria... Ah, já tá pincado o Barão. Eu pincaria próximo. Tipo assim, eu pincaria um outro mato ali perto do Barão. Tá? Pra gente... Meio que ficar bem tranquilo em dar o call. Desse objetivo, se a gente quiser mais pra frente. Aqui, assim? Exatamente aí. Ah, caramba. Todo mundo mia. Só o lapo tá puxado, tá? Cuidado. É, elas não sabem que eu tô aqui, então. Tá bem worth. É... Quanto tempo próximo dragão, cara? Dois minutos e quarenta. Dois minutos e quarenta. Eu tenho acostumado a avisar, tipo, o tempo aqui no... Legal, que tá bom, cara. ...no chat. Ih, eu não fazia mobil... Isso. Cara, bota de mobilidade, você vai fazer se você tá cedo no jogo fazendo ela e você quer dar roaming. Tá? Fora isso, eu não recomendo que você faça. O item que você começou, cadinho, por mim tá ótimo, tá? Só fica ligado que você vai tá um pouquinho mais papel. Legal. Aí foi desperdício, hein? Usar é quando começa a fight? É, você tem que guardar pra TF, né? Ainda mais que agora vocês estão com vantagem numérica. Cara, ó, se eu fosse você... Eu dava um call de barão. É... Você, o Skarner e Olaf. Vocês três, vocês fazem, barão. Opa, pinga pra eles recuarem no top. Ó, ó, os caras subindo. Isso, boa mudança aí na comunicação, cara. E a Catarina? Vamos, time. Ó, imagina se você tivesse agora, hein? Nossa, agora ele tá muito bom. Uch! Ah, tá de sacanagem que esse cara flechou, cara. Tô bem no front de fazer isso. Vai pro Shunt, quando os caras pegam e flecham pra matar. Dá desfazer aí e monta o outro item. Isso. Seguem? Cuda um redox, realmente é teu shield. É melhor, se você ficar na backline... Real and shield power. Uhum. Tá, você vai ficar mais papel, mas vai ficar mais atrás. Mas você vai dar mais shield, vai ser mais utility. Porque conta do cooldown reduction. Já tamo level 9, né, cara? É, eu trocaria o Trinket. Ok. É, eu demoro pra ver o Trinket do level 9. É uma boa e-mid. Segurar essa torre aí. Meu Deus. Tem que correr top. Corre top. Pinga pra mostrar que a dona da Catarina tá subindo. E aí, eu tô com medo da Catarina aqui assim. Aí, eu tava tudo cagado pra passar. Caramba. Eu tava tudo cagado pra passar aqui assim. Porque a Catarina, ela acha que ela me explode porque não tem MR. Cara, fica lá pelo dragão. Não sobe. Se você subir, eles vão levar dragão aí, no mínimo. Não sobe, não. Não sabe, não. Não sabe, não. É overkill isso aí. Não precisa subir. Vai lá pro mid, segura a torre. Agora, você pode dar call de Barão? Barão, barão, barão. Se os caras vierem. É uma boa. Só que o Ezreal tá com medinho. Tipo, o ruim disso é o seguinte. O Ezreal voltou base, certo? Então, agora ele tá em volta. Ah, meu Deus. Fantasminha. Fantasminha entregou. Vocês têm que sair fora daí. Pode sair fora. Cuidado, culto da Ashe. Corre. Salve-se quem puder. Isso. O Skarnes se jogou na fogueira ali. Nem tava no Barão. Beleza, Marcelo. Cara, eu tô pra ver bem o teu early mid game. Eu acho que tem alguns detalhes, assim, de itemização que a gente vai arrumar no meio do caminho. A gente vai arrumando aos poucos. É, normalmente eu vou suporte quando tem alguém de confiança. Tranquilo. Mas... Mas eu gosto de suporte mesmo. Mas... Tem que ser mid ou carry. Suporte é bom, cara. Suporte é bom, cara. Suporte é bom também. Dá pra carregar jogando suporte. Tá? Então, tem algumas coisas, assim, que eu acho que você tem que variar mais na sua build. Não ir muito, assim, pelo automático. Tá? Ainda mais que agora você tá especialista em Ari e Jana, né? Então... Aí você vai ficando muito bom com esses dois campeões. E você vai vendo o que você precisa variar em termos de itemização. Dei Miss Click. Tem que lembrar de trocar o Trinket. Também. Que a gente... Acabou esquecendo. Uma hora lá. Ou foi Miss Click e não pegou. Que mais? Foi Miss Click mesmo, antes. As wards estão boas. Algumas decisões todas foram boas. Bem na linha do que eu te sugeria fazer também. Então tá. Tá, cara? Eu acho que o que a gente mais tem de... É, boa jogada do Ezra ali. O que a gente mais tem de focar agora é fora da lane phase, provavelmente. As tuas decisões, assim, de, tipo, participar de um call ou não. Igual ali no dragão, que, tipo, foi um call super chave pra essa partida. A gente morreu e entregou o dragão pros caras, né? Então, viu que o call é ruim? Não vai e pinga pros caras não irem, tá? Não podia detubear nesse sentido. E aquela hora que a gente viu que você sinalizou que você tava a caminho e você estimulou os caras a ficarem lá e eles acabaram se matando. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle. Disponível no eloup.blogspot.com É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.